Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, em nome do Governador do Partido Socialista, por cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar a Sra. 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 E que é preciso compensar. E mais, não só há mais vagas, tal como já o Sr. Ministro teve a ocasião de explicar esta manhã, não há redução do financiamento associado a essa redução de vagas, o que significa que não está a diminuir a capacidade do ensino superior para aumentar e continuar o seu esforço de expansão do sistema. Mas enfim, só queria deixar esta nota de alguma incredulidade por aquilo que eu vi esta manhã, mas esta matéria será abordada pelo meu Grupo Parlamentar mais tarde nesta audição. Aquilo que lhe queria realmente falar, Sr. Ministro, é mais uma vez a questão do emprego científico. Como já é notório, a questão do emprego científico é, tal como para o Governo, uma matéria decisiva para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E aí não basta corrigir a herança, é preciso também fazer um combate estrutural à precariedade e criar as condições para que o desenvolvimento do emprego científico seja sustentável e tenha futuro. É claro que nós queremos saber, nesta matéria, como estão a correr as coisas em termos de aplicação dos instrumentos que estão disponíveis. Tive a oportunidade de dizer há poucos dias, no debate quinzenal, que nós precisamos não só de corrigir a herança, mas também de criar condições para que daqui para a frente a consolidação, a valorização e o desenvolvimento das carreiras seja um elemento estratégico no desenvolvimento das instituições. E tivemos a oportunidade de chamar a atenção para o facto de a revisão do regime jurídico de graus e diplomas fazer precisamente isso. Ou seja, virado para o futuro, estruturar a acreditação da formação em condições de aumento da carreira, de valorização da carreira, de corpo docente próprio das instituições. E também tivemos a oportunidade de mencionar o facto de que a prazo é a modernização da economia assente na inovação e conhecimento que dá sustentabilidade a todo este processo. E, portanto, há aqui várias camadas, vários níveis, vários tempos, mas nós não queremos, de modo nenhum, esquecer o tempo presente. E sobre o tempo presente, queríamos fazer-lhe duas perguntas, Sr. Ministro. Uma delas diz respeito à aplicação das diferentes linhas, dos diferentes eixos da ação do Programa de Estímulo ao Emprego Científico, com variados concursos, e gostávamos de saber qual é o estado da arte no que diz respeito ao desenvolvimento desses vários concursos. A meta dos 5 mil contratados, doutorados, no fim da legislatura, é uma meta ambiciosa, e, portanto, temos de andar depressa, e, portanto, é preciso saber, em cada momento, com o rigor possível, como é que está o avanço dessa situação. Mas, também lhe queria falar, Sr. Ministro, de uma outra frente de responsabilidades. Eu gostava de sublinhar que, tanto o Governo como o Parlamento, têm dado grande prioridade a esta medida, a esta matéria. Ainda na passada sexta-feira, aprovámos aqui, em plenário da Assembleia da República, um diploma sobre a prorrogação das bolsas, onde, no fundo, o Parlamento continua a fazer a sua parte, a par do Governo, para que o processo de recuperação da herança seja bem-sucedido e se faça nos prazos previstos. Acabámos por aprovar uma solução que é, basicamente, a solução que foi proposta pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, a que nós nos associámos, e isso significa que há uma parte das instituições que estão a assumir as suas responsabilidades. Mas, olhando para o panorama, designadamente, da aplicação da norma transitória do chamado Diploma do Emprego Científico, nós temos uma preocupação relevante sobre se todas as instituições estarão a fazer a sua parte neste processo. É claro que, por exemplo, o PSD, quando fala desta matéria, acha sempre que tudo o que há a fazer é o Governo que tem que fazer, e num certo sentido, como, aliás, já tem dito muito explicitamente, o foco é sempre criticar o Governo. Mas, francamente, nós não compreendemos que este problema e que este aumento do sistema se fosse a fazer sem o compromisso, sem o empenhamento e sem o trabalho de todas as instituições. E, portanto, porque nós queremos ter a certeza de que todas as instituições estão a fazer aquilo que podem fazer para que este processo seja bem sucedido, nós gostávamos de saber se há informação sobre os concursos que realmente foram abertos e sobre a sequência que está a ser dada a esses concursos. Porque nós temos visto que algumas instituições mostram atividade, abrem concursos, publicitam-nos, fazem avançar as coisas, mas não vemos isso em todo o panorama. E, portanto, estas duas perguntas para nós são essenciais para percebermos se estamos todos a fazer a parte que nos compete neste processo de desenvolvimento do emprego científico. Muito obrigado.